Ela recebeu um convite pra encontrar com o boy Terceira vez que iam se ver já tinham ficado nos ló Ele mandou mensagem, coraçãozinho no final Vamos lá, vamos ali comer um espetinho e tal Saíram, comeram, depois levou ela pra cá Outro dia bem cedo, o celular dela vibrava Ela já pensando que ele tava com saudade Hoje cedo, ele me manda mensagem Mas a mensagem dele dizia bem assim Cobrando o espetinho que ele pagou pra mim E a moça revoltada com aquela situação Já que ele quer ser esperto, vou zoar esse vacilão Viu que era cara de pau aquele indivíduo Que dá noção passando longe no maior cinismo O cara cobrando o espetinho dela de 15 reais Ela deu uma resposta que calou logo o rapaz Vamos fazer assim, você tá certo, tu que manda Então você, desconta os 15 reais no programa Três vezes que ficamos, tu tira esses 15 E os 585, você me passa o restante do piso Maluca, menina, esperta pra caramba Me inventou pro cara que era mulher de programa Ela ligeira, deu o troco bonito Quis dar uma de esperto e acabou ficando liso Cada programa ela falou que era 200 conto O cara achando que era esperto, tomou logo um tomo Ele falou, achei que tinha feito comigo por amor E ela falou É ruim que digraçar e eu dou E sei aonde tu trabalha no açougue aí do centro E se não mandar o dinheiro, vou aí agora mesmo E pego tudo em carne pra acertar essa conta agora E sabe o que ele fez? Fez um pico na hora Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah